Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Agora estou na rua Cândido Pedro Cândido Rangel, aqui no Rochelle 1. Onde que eu vou falar com a moradora aqui? O seu nome? Gilciane de Oliveira. Bom dia, Gilciane. O que sucede aí, que comunicou nós aí do SB Notícias, o que está se passando aqui na via pública que vocês querem melhoria? É o seguinte, na rua Pedro Cândido Rangel, o Dai fez umas coisas aqui, abriu partes de esgoto aqui e fez um serviço muito cachorro aqui. Deixou buracos na rua. Tem um buraco que foi aqui, esse é um deles. Tem um outro buraco gigante que tinha aqui. O rapaz, ele quebrou até o amortecedor do carro dele. Era um buraco grande e outro dia um casal se estabacou aqui no chão por causa desse buraco. Ele tinha mais ou menos um de moto. E aí eu pedi para o rapaz, um tal de Marcos, veio aqui e colocou uma massa asfáltica aqui. Essa massa aqui, isso. Isso, por sinal, muito mal feita. Eu pedi para fazer um serviço de reparo de asfalto mesmo. Só pode notar, perto da minha casa está tudo cheio de rachadura. E é serviço mal feito que o Dai fez. Eu quero essa reparação aqui em Santa Bárbara. E você tentou falar novamente? Porque na hora de pagar água, força, a gente tem que pagar integral. Porque senão é cortado. E agora, na hora de fazer o reparo, fazia oito meses que estavam esses buracos aqui na rua. E essa rua aqui, num trecho aí de cinquenta metros, tem mais de dez remendo. Exatamente. E a força da água é muito aqui também ou não? Aqui é pouca a força de água. Inclusive, nós estamos, faz dois dias seguidos que nós estamos sem nenhuma gota de água aqui. Dois dias seguidos? Dois dias. E você já comunicou também o Dai em relação a isso daí? Falei para esse tal de Marcos, que estava no setor de obras ali embaixo. Certo. Sobre isso, mas nada foi feito. Inclusive, nessa mesma rua, você vai notar que tem um afundamento do asfalto devido ao serviço mal feito. É, tem uma saliência enorme aqui, de uns cinco milímetros para mais. E aqui é perigoso, realmente. Mas eu estou mostrando aí pelo portal SB Notícias e a Rádio Brasil, que possam tomar alguma iniciativa. Há quanto tempo você entrou em contato com o Dai novamente? Eu liguei oito vezes para o Dai e nada foi resolvido. Oito vezes? Oito vezes eu liguei pelo WhatsApp deles. Nada foi resolvido. Mas eles trabalham até zero horas dos dias aí para atender o 0800. e que o Dai possa vir aqui, verificar realmente aqui essa situação. Porque a rua está cheia de detalhes para ser feita. Tem umas rachaduras aqui, mas enfim, eu vim de vida, a moradora está reivindicando aqui melhorias. E rever também por que a falta de água, né? E como vocês fazem quando não tem água? E aí? Eu tenho a caixa d'água na minha casa. De quanto litro? De mil litros. É. Que no meu banheiro, graças a Deus, tem água. Mas para mim, lavar a minha roupa, está tudo acumulado. De lavar roupa, por quê? Porque eu não tenho água. Sendo que eu pago direitinho. Nós pagamos nossos impostos para ter as coisas em dia. E o que você espera do Dai através da reportagem também? Que eles... Seu nome? Flávio. Flávio, fala um pouco conosco também aí. É, além desses buracos aqui, tem mais para cima. Vou andar mais um pouquinho aqui, né? Pode falar conosco aí. Tem bastante gente reclamando. Não só os moradores, mas gente que aqui, essa rua passa ônibus. É uma rua bastante movimentada. E esses buracos que o do Dai está, pode ver aqui, está tudo afundando. E olha, eu até me canvoquei. Tem mais de 20 remendos no pedaço. Mais de 20. Mais de 20 remendos. Isso aqui é tudo serviço mal feito. Então, eles poderiam vir e fazer um serviço de qualidade, né? Porque olha isso aqui, o pessoal andou jogando terra aqui para tampar um pouco. Mas isso aqui estava mais fundo. É, deu para se notar realmente. Eles tiraram terra dali do terreno e jogaram aqui, olha. Mas isso daqui pode ser serviço de obras, né? É, poderia... Aqui é do Dai, então, né? Isso, aqui é tudo Dai. Está aqui, olha. Acompanha um pouco mais conosco aí, pelo portal SB Notícias. Vamos entrar em contato aí com a assessoria do Dai para ver qual seria a solução para isso daqui. E dar um feedback também para os moradores. E o fator também é de que, por que está faltando água, né? Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias. As empresas estão cheias, né? Então, falta de água não tem. O que seria isso? E a gente usa conscientemente a água para não estar desperdiçando, né? Não há necessidade de uma limpeza. A gente está... A gente também aqui. Eu uso o restante da água da máquina para fazer a limpeza da minha lavanderia, para não gastar muito. Eu gasto sempre o mínimo. Mas não temos água. Olha, eu perdi a contagem aqui de tantos remendos que tem nesta rua aqui. Mas por aqui você pode ver pelo portal também, né? Isso não é só nessa rua, né? As outras ruas aqui, a profeta Isaías, essa profeta Nemias também aqui, está bem cheia desses buracos. Eu não sei como que os outros moradores ainda não reclamou. Mas tem vasa, a profeta Isaías ali subindo ali, está cheia desses remendos, desses buracos também aqui. Tudo por conta do dar e abrir e não arrumar direito. É, mas essa saliência aqui, são duas saliências enormes aqui, ó. Aqui passa de 10 milímetros de profundidade, tá? Um centímetro. Ali dá um pouco mais ainda. Olha, essa outra saliência aqui, ó. Olha, essa rua também, como é que é? Que rua que é essa daqui? Essa daqui é a profeta Nemias. Ela está cheia de saliência aí também, ó. Uhum. Mas, olha aqui, ó. Mais preocupante, tá? Essas três aqui, ó. Essas três ruas mais preocupantes. Há quanto tempo você mora aqui, dona Gilciane? Há 27 anos. E desde quando vem surgindo esses problemas? Depois que foi feito esses remendos aqui, começou, olha aqui, ó. Começou rachar o asfalto do Dain. Eu tive problemas também com o esgoto, a manilha foi quebrada. O esgoto da rua foi quebrada. E como na época eu era muito, muito pobre e não tinha, assim, como ressarcir, eu tive que fazer tudo a parte que quebrou da minha casa sozinha. Meus móveis estragaram. Entrou cocô e bosta na minha casa, da minha sala até o meu quarto. E tanta bosta que tinha que o Dain fez serviço cachorro. Aí fui pedir o serviço, ele pediu fotos. Eu não tinha nem como tirar foto. Há 26 anos atrás eu não tinha como tirar foto. Tá aí, fica o registro aqui, então, pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil, né? Com vocês.